1 Coríntios capítulo 15 Quem encontrou diga amém Diz assim a palavra do Senhor Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei O qual recebestes e no qual ainda perseverais Por ele também sois salvos Se retiverdes a palavra tal como preguei A menos que tenha escrito em vão Antes de tudo vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as Escrituras E apareceu a Cefas e depois aos doze Depois foi visto por mais de 500 irmãos De uma só vez Dos quais a maioria ainda está vivo Porém alguns já dormem Depois foi visto Por Tiago mais tarde Por todos os apóstolos E afinal depois de todos Foi visto também por mim Como por um nascido fora do tempo Até aqui, amém Pode se assentar Aleluia Glória a Deus Querido, é bem verdade E aqui eu não quero ser Ser polêmico Ao dizer que a Páscoa não tem nada a ver com o chocolate O chocolate é muito bom O chocolate faz parte É algo comercial É muito gostoso comer Mas a Páscoa está bem diferente disso A Páscoa fala sobre passagem Fala sobre uma mudança de vida Fala uma mudança radical nas nossas vidas E o texto que nós lemos O apóstolo Paulo Ele escreve para a igreja de Coríntios E ele começa nessa carta Estigando a igreja de Coríntios Dizendo o seguinte Ei igreja Não se esqueçam Do evangelho que vos foi anunciado Não se esqueçam Do evangelho que foi pregado Esse evangelho que um dia foi anunciado E que vocês ainda Devem persistir nele Vocês ouviram a palavra Esse evangelho tem que ser vivido A não ser que eu tenha falado E vocês não tenham crido O que o apóstolo Paulo está dizendo É o seguinte Igreja Igreja de Coríntios E a impressão que dá E eu sempre vou dizer isso Que ao ler as cartas do apóstolo Paulo É que Paulo está vivo Em algum lugar do planeta Escrevendo carta Para a igreja nos dias de hoje Porque as cartas do apóstolo Paulo Elas são muito atuais Elas são muito reais E o que o apóstolo Paulo está dizendo É o seguinte Não se esqueçam Do verdadeiro evangelho de Cristo Querido Eu venho aqui nessa noite Te incentivar E te motivar Querido Não se esqueça Do verdadeiro evangelho de Cristo Querido O ovo de Páscoa é muito bom O chocolate é muito bom Mas nós estamos aqui Para agradecer A um Jesus Que um dia morreu Na cruz do Calvário E ressuscitou Para que nós tivéssemos vida E vida em abundância O que Paulo está querendo dizer É o seguinte Não se esqueça Do evangelho genuíno O que o apóstolo Paulo Está dizendo é o seguinte Não existe evangelho teórico Não existe evangelho teórico O evangelho Ele é algo prático E aí ele diz o seguinte Como nós lemos aqui A não ser que a palavra Tenha sido pregada E vocês não tenham crido Querido Se você não creu no evangelho É apenas um livro Como qualquer outro Mas a partir do momento Que você ouve o evangelho E coloca em prática Isso vai gerar resultados Maravilhosos Na tua vida Por isso que eu te digo Querido Nessa noite Eu não sei como é que você entrou aqui Eu não sei como é que você veio Mas eu venho te dizer Que não existe um evangelho teórico Não existe um evangelho de palavras Mas a Bíblia diz Que existe um evangelho De poder de Deus Aleluia Um evangelho onde você vive As suas próprias experiências com Deus Um evangelho onde você vive Uma vida com Deus Um evangelho onde você experimenta Coisas novas com Deus E vive de novidade de vida Querido Deus não quer que você viva Um evangelho superficial Mas Deus quer que você viva Um evangelho vivo Pleno E real Em nome de Jesus Você crê nisso? Amém? É por isso que Pedro disse Não sejais Apenas Apenas Ouvintes Mas praticantes Da palavra De Deus O que Pedro está dizendo é o seguinte Ei, Deus não te chamou apenas para ouvir Como foi dito aqui Somos nós que fazemos o culto Querido Se o culto é frio É porque os crentes são frios Se o culto é fervoroso É porque os crentes são fervorosos Por isso que a Bíblia está dizendo Você não veio aqui apenas para assistir Você veio aqui para prestar um culto Aleluia Oh glória É por isso querido Que eu quero te incentivar Nessa noite A viver O verdadeiro evangelho de Cristo E o verdadeiro evangelho de Cristo Está relacionado a atitudes Não há falácia O evangelho não é falácia O evangelho é poder de Deus São atos São gestos São atitudes Querido E é isso que o apóstolo Paulo disse No texto que nós lemos Não se esqueçam Não se esqueçam do verdadeiro evangelho Que um dia foi anunciado Querido A Bíblia diz lá em Gálatas Que Paulo diz assim Para a igreja de Gálatas Assim Ei Mesmo que desça Um anjo do céu E diga um evangelho Diferente daquilo que está sendo pregado Não é digno de ser aceito Querido Sabe o que eu tenho a te dizer Querido E o apóstolo Paulo também diz Que chegaria um tempo Onde as pessoas ficariam Atrás de fábulas Sabe o que é fábulas querido Histórias Historinhas para ninar Historinhas que você conta Para a criança Para ela dormir Uma historinha Onde ela não tem efeito Mas a palavra de Deus querido É uma frase muito bonita E eu gosto dela Que é o único livro que você lê E o autor do livro está do seu lado Querido É o único livro que você lê E você sai cheio da presença de Deus Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é fábula A palavra de Deus é viva e eficaz Mas cortante que espada de dois gumes E ela penetra até a divisão Da alma e do espírito Das juntas e das medulas A palavra de Deus vai Onde homem nenhum consegue ir Olha que experiência maravilhosa Mesmo que desça um anjo do céu Já pensou você ver um anjo irmão? Que experiência linda Mas se ele falar uma experiência Se ele pregar um evangelho Diferente do que está sendo pregado Não é digno de ser aceito Querido, eu venho aqui te perguntar nessa noite Hoje querido, é muito fácil ouvir a palavra de Deus Você entra no YouTube E você escolhe o tipo de mensagem que você quer ouvir Você vai hoje em várias igrejas na região Várias igrejas na cidade Várias igrejas em todo lugar Você se escuta todo tipo de palavra E eu quero te perguntar Será que a palavra que você está ouvindo Realmente é a palavra viva e eficaz? Será que a palavra que nós somos pregadores E eu me questiono muito Será que a palavra que eu estou pregando Realmente é a verdadeira palavra genuína de Cristo? Será que aquilo que eu escuto realmente É a palavra genuína de Cristo Que se pregava no início do fundamento Até hoje Querido, muita coisa mudou Mas eu quero te dizer Muitos profetas se venderam Mas ainda existem aqueles que estão de pé Pregando a verdade e fazendo a diferença Querido, aleluia Querido, eu venho aqui para te dizer Irmão, que em nome de Jesus Cristo Muito evangelho está sendo pregado errado Mas ainda existem pessoas que estão pregando O verdadeiro evangelho de Cristo Pessoas que ainda não se venderam Pessoas ainda que não estão cobrando para cantar Pessoas que ainda não estão cobrando para pregar Pessoas que estão unicamente preocupados Em falar o nome de Jesus de Nazaré Glória Glória Agora olha que interessante O apóstolo Paulo diz assim Não se esqueçai Fala comigo Não se esqueça Do verdadeiro Evangelho De Cristo Não se esqueça, irmão E qual é, querido, a marca? Aqui eu escolhi três apenas Qual é a marca As três marcas principais Do evangelho de Cristo? Como eu disse Não existe evangelho teórico Não existe teoria Evangelho é prática Não existe evangelho Ó, a teoria é sim A prática não A teoria e a prática andam no mesmo Caminho Na mesma direção E qual é, querido, a prova? A Bíblia diz Em Marcos capítulo 2 Versículo 15 Diz assim O tempo Está cumprido O reino de Deus Está próximo Arrependei-vos E crede No evangelho Meu irmão Esse texto É a primeira palavra Pregada por Jesus Olha o que Jesus disse O tempo está cumprido O tempo chegou Aí ele fala assim O reino de Deus Está próximo Arrependei-vos E crede no evangelho Então qual é a principal Marca do evangelho de Cristo? Primeiro Arrependimento Fala comigo Arrependimento Arrependimento Querido, você sabia? Que tem gente que tem orgulho Do seu pecado Que não se arrepende, irmão Quando a pessoa não se arrepende Ela sente orgulho Daquilo que ela fazia Quando ela vivia no velho homem Não, porque quando eu era do mundo Eu bagunçava Porque quando eu era do mundo Eu bebia Porque quando eu era do mundo Eu pegava todo mundo O cara tem orgulho daquilo Então se você sente orgulho Por alguma coisa É porque você ainda não se arrependeu E eu quero te dizer, querido É noite de arrependimento Em nome de Jesus Querido, precisamos de se arrepender Se arrepender pelo nosso pecado Se arrepender por uma palavra dita Se arrepender por algo errado Que nós falamos Se arrepender por uma atitude errada Que nós fazemos, irmão Hoje existe uma suburba tão grande Que as pessoas não podem mais dizer Que erraram, irmão Não é vergonha dizer que errou A vergonha é errar E permanecer no erro Por isso eu te digo, querido Se você errou, irmão Se arrependa do seu erro Peça perdão pelo seu pecado E existe um Deus justo Que quer te perdoar Em nome de Jesus Segunda coisa Crê no Evangelho Fé Querido, arrependimento E fala comigo Fé Fala fé Fé Como anda a sua fé, meu irmão Como anda a sua fé Se a marca do Evangelho É arrependimento Se a marca do Evangelho É fé Como é que está a nossa fé Como é que está a tua fé, querido A Bíblia diz assim Liberada Ela é liberada com ousadia Ela é liberada com poder Ela é liberada com graça E ela entra dentro de nós E produz a fé A fé para quê? Fé para mover montanhas A Bíblia diz assim Se você tiver fé Como de um grão de mostarda Você vai dizer para esse monte Monte, sai daqui Vai para lá E assim como você disse Acontecerá Querido, Deus está querendo Moldar a tua fé Nessa noite Querido, comece a colocar em prática A tua fé Em nome de Jesus Comece a alimentar a tua fé Com a Palavra de Deus Terceira coisa Terceira marca A terceira marca, querido Se chama Transformação Fala comigo Transformação Querido, então A Bíblia fala sobre Arrependimento Fé E transformação É por isso, querido Que quando você escuta Alguém dizer assim Ei, fulano aceitou A Cristo como o Senhor Da sua vida Logo você olha Para as atitudes Se são as mesmas ou não Não é verdade? Quando alguém diz Que virou crente Não é verdade? Você fala Eita Mas ele está fazendo aquilo ainda Como que ele virou crente? Por quê? Nós temos a mania E o costume De olhar os atos Para ver se os atos Continuam sendo os mesmos Ou não Por quê? Quando existe uma transformação Genuína Nós paramos de pensar em nós E começamos a pensar No reino De Deus Quando existe uma transformação É o seguinte, irmão Tem uma música do mundo Que dizia assim Eu nasci assim Vou viver assim Vou morrer assim Não No Evangelho não é assim No Evangelho você nasce assim Você é transformado E morre salvo Para a honra e glória Do nome de Jesus Aleluia No Evangelho de Jesus Cristo Você não morre do jeito Que você nasceu Amém? A Bíblia diz que nós somos Mais do que vencedores Aleluia Querido, você pode ter nascido Num lar todo atribulado Você pode ter nascido Num lar cheio de luta Mas eu declaro Que você é mais do que vencedor Em nome de Jesus E você vai terminar Sua vida melhor Do que quando começou Em nome de Jesus Fala comigo Eu vou Terminar A minha vida Melhor Do que eu comecei Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus Transformação, querido Uma mudança radical de vida Qual foi o primeiro milagre Que Jesus realizou? Transformar água em Vinho Isso aponta Para uma característica Principal de Cristo Vou falar bem baixo Só para você entender Todas as vezes Que você tiver Um encontro com Cristo Ele vai transformar A tua vida Para melhor Glória 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 Ah irmão Como isso é bonito Glória O que era mais importante Naquele evento? O vinho ou a água? O vinho Era uma festa de casamento O vinho A falta de vinho Num casamento Era vergonha Para a família O que era mais importante Naquele lar? O vinho naquele momento O que que Deus Jesus fez? Ó então Se o vinho é o mais importante O vinho apontava Para a alegria Eu vou transformar A água em alegria Querido Eu não sei o que é Mais importante Para a tua vida hoje Mas eu te digo Deus vai transformar Para melhor Aleluia Querido Então o evangelho De Cristo É simples Irmão O evangelho De Cristo Ele é tão fácil O evangelho De Cristo Ele é tão simples Ele não é teórico Ele é prático Precisa haver Arrependimento Precisa haver fé E precisa haver Transformação Sem isso Irmão Não é evangelho É qualquer outra coisa Menos evangelho Aí o apóstolo Paulo Ele continua o texto Dizendo aqui Porque o verdadeiro Evangelho de Cristo Precisa haver cruz Meu irmão Deixa eu te dizer Não existe evangelho Sem cruz Fala comigo Não existe Evangelho Sem cruz Querido Sabe qual é o evangelho Que se prega hoje Irmão Receba a casa própria Oh glória Irmão Receba o carro do ano Oh glória Irmão Receba isso Oh labassúria Irmão Receba aquilo Não Aquele que quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Pegue a tua cruz E siga-me Quantos querem entrar No caminho de Jesus Aqui Negue-se a si mesmo Fala negue-se A si mesmo Pegue a tua cruz E siga Jesus Ai irmão Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo O que Paulo está dizendo Querido Que nada é mais importante Do que a cruz de Cristo Aleluia Nós não estamos aqui Porque ele pode fazer milagre Nós não estamos aqui Porque ele pode abrir porta Nós estamos aqui Porque um dia Ele morreu Na cruz do Calvário Para nos trazer vida E vida em abundância Vamos ver o que é interessante Se você ler as cartas Do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Ele não fala de milagres O apóstolo Paulo Não fala assim Jesus fez um milagre em Samaria Jesus fez um milagre Lá em Betesda Jesus curou um cego Não Paulo não usa Essa isca Para ganhar os crentes A isca que Paulo usa É a cruz de Cristo E eu como pregador do Evangelho Me preocupo com isso Sabe por quê? Que qual é a isca Que eu tenho usado Para ganhar pessoas Para o reino de Deus Qual é a palavra Que eu tenho pregado Para ganhar pessoas Para o reino de Deus E é por isso Que está cheio De crente mimimi Sabe o que é crente mimimi? Se Deus não me abençoar Em uma semana Eu vou embora da igreja Se Deus não me der isso Ai eu vou fazer bencinho Não vou mais orar Irmão Nós não estamos aqui Por aquilo que Ele pode fazer Nós estamos aqui Por aquilo que Ele é Isso é maturidade espiritual Querido Isso é maturidade espiritual Sabe o que é maturidade espiritual? Ei Deus pode fazer um monte de coisa Na tua vida Pode Mas mesmo se Ele não fizer Ele continua sendo Deus Ai irmão Como isso é bonito Paulo Ele não gasta o seu tempo Falando sobre milagres Mas Paulo usa o seu tempo Para falar sobre a cruz A Bíblia diz querido Que Jesus quando foi crucificado Ele foi crucificado No meio de dois malfeitores E deixa eu te dizer uma coisa Aquela foto que você vê Que tem uma fraldinha aqui na frente É mentira Jesus estava crucificado Literalmente nu A maior vergonha que existia Para um homem Era ser crucificado Jesus estava nu Com as suas partes íntimas de fora Jesus estava fedendo urina Jesus estava fedendo Jesus estava com o rosto Todo sujo de sangue Aquela cruz querido Que Jesus sofreu Não era para Ele Aquela cruz era para mim E para você Era nós que tínhamos que estar Nus naquela cruz Era nós que tínhamos que estar Com sangue Todo sujo de sangue Com o rosto todo sujo de sangue Era nós que tínhamos que estar fedendo Era nós que tínhamos que estar Lá naquele sol quente Mas a Bíblia diz assim Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para morrer na cruz do Calvário Para aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Quanto você tem de altura Um e meio Aquela cruz tinha um e meio Para você Quanto você tem de altura Um e setenta e cinco O tamanho daquela cruz Era um e setenta e cinco Sabe por quê? Porque aquela cruz não foi para ele Aquela cruz foi para nós E Jesus diz assim Senhor, Senhor Se possível Afasta de mim esse cálice Mas que seja feita A tua vontade Sabe o que Jesus estava dizendo? No ato de desespero A Bíblia diz que Jesus suou sangue Antes de ser crucificado Jesus começou a suar sangue De tão nervoso Que ele ficou em pensar Que a poucos minutos depois A poucas horas depois Ele seria morto na cruz do Calvário Jesus ficou preocupado Jesus ficou nervoso E ele disse Deus, meu Pai Se for possível Afasta de mim esse cálice Mas que seja feita A tua vontade E eu te digo Sabe qual foi a vontade de Deus? Deus disse Jesus Você vai morrer na cruz do Calvário Porque existem pessoas Que merecem ter vida E vida em abundância Querido Jesus te amou De uma tal forma Que ele morreu Para que você e eu Estivéssemos aqui nessa noite Tendo liberdade Para adorar o nome de Jesus Não sei se você acompanhou Mas no Sri Lanka É um país Alguns dias atrás Dezenas e dezenas De cristãos Foram mortos na igreja Crianças foram mortas Na igreja Sabe por quê? Porque estavam adorando O nome de Jesus Irmão O ministrante Não tinha nem que falar Que você tem que levar Uma mão para adorar a Deus O ministrante Nem precisava falar Que você tem que bater palma Para adorar a Deus Sabe por quê? Porque lá eles não têm Liberdade de fazer isso Lá eles estão morrendo Por causa do nome de Jesus Irmão Nós temos toda a liberdade Possível E nós não aproveitamos isso Querido Eu te digo nessa noite Que a tua concepção De culto Mude hoje Em nome de Jesus Que você venha Para a igreja Querido E comece a levantar Os seus braços Para adorar a Jesus Que você comece a aplaudir Ao nome santo de Jesus De Nazaré Que você fique de pé Que você fique sentado Mas não deixe de exaltar O nome de Jesus Pessoas estão morrendo Querido Para ter a mesma liberdade Que você tem Você sabia disso irmão? Pessoas estão morrendo Para ter a mesma liberdade Que nós temos Querido Jesus estava naquela cruz Com dois malfeitores Jesus não era Irmão Jesus não tinha que estar Naquela cruz Mas ele escolheu Morrer por mim E por você Deixa eu te dizer Jesus não foi Assassinado Jesus Se entregou Quando eles foram Prender Jesus Jesus disse assim Ó Se eu rogar ao Pai Vai vir milhares E milhares E milhares De anjos Aqui nessa terra Sabe o que Jesus Estava dizendo? Se eu rogar ao Pai Nada disso Vai acontecer Os anjos vão vir aqui E vão acabar com tudo Um anjo Lá em Ezequias Acabou com 75 mil homens Jesus não estava falando De um Jesus estava falando Se eu rogasse ao Pai Milhares E milhares E milhares E milhares E milhares De anjos Viria E ia acabar com o planeta terra Ele se entregou Para que eu e você Estivéssemos aqui Nessa noite Ai irmão Pô Ele foi crucificado Ele foi cuspido no rosto Furaram As três horas da tarde Jesus morreu As três horas da tarde Ele morreu Ele disse Está consumado Eloi Eloi Lamassa Batanha Porque me Abandonaste Ao Pai O pecado Estava tão grande Sobre ele Que Deus virou o rosto Para Jesus O pecado Era tão grande Que ele disse Está consumado O que ele está dizendo? Tere testai Ele está dizendo o seguinte Está cumprido O meu Chamado Está cumprido Aquilo que eu fui feito Para fazer Querido Deus estava dizendo o seguinte Eu nasci para morrer E agora chegou o meu tempo Estou cumprindo aquilo Que eu fui chamado Para fazer Está consumado Às três horas Jesus morre Os quatro evangelhos Vão falar de um homem Chamado José de Arimateia Um homem muito rico E olha que interessante A Bíblia diz que José de Arimateia Era um discípulo Em oculto Era um discípulo Que não se apresentava Para os outros Como discípulo Era alguém que estava Em oculto Agora presta atenção Os outros discípulos Que não estavam em oculto Que estavam em evidência Desapareceram Ficaram com medo Porque estavam com medo De morrer também Pedro negou a Jesus Onde que Mateus estava? Onde que os outros discípulos estavam? Todos sumiram Mas existia um discípulo Que estava em oculto Chamado José de Arimateia Que vai até Pilatos E fala Pilatos Me entrega o corpo de Jesus Deixa eu cuidar desse corpo Porque não é digno De deixar esse corpo Lá no sol Aprodescendo E Pilatos Faz o que José de Arimateia Pede Ele vai Comprar lenço Tira o corpo de Jesus Da cruz Leva para um jardim E lá naquele jardim Existia Uma rocha E lá naquela rocha O corpo de Jesus É colocado dentro Daquela rocha A rocha é fechada Os líderes judeus Pedem para colocar Guardas na porta Com medo Do corpo de Jesus Ser roubado Porque todos já sabiam Que ali não era O final da história Tinha algo Para acontecer ainda Irmão, olha como é bonito Jesus Jesus Ele vai para aquele local Ele é colocado naquele local E um discípulo Que estava em oculto Um discípulo Que estava em oculto Um discípulo Que não aparecia Quando precisou aparecer Apareceu Sabe o que eu aprendo, querido? Que existe tempo Para todas as coisas Você sabe? E é interessante Que a gente vai querer Bater no José de Lemateia Esse discípulo Sem vergonha Estava escondido Mas quando precisou dele Ele foi diante de Pilatos E falou Deixa eu cuidar desse corpo Deixa eu te dizer uma coisa Todas as vezes Que a Bíblia fala de corpo A Bíblia fala de igreja E o corpo de Cristo Aponta para a igreja Quando o corpo de Cristo Estava perfeito Todo mundo queria ficar perto dele Quando o corpo de Cristo Estava realizando milagres Todo mundo queria ficar perto dele Quando o corpo de Cristo Estava ensinando a verdade Todos queriam estar perto dele Todos queriam estar perto dele Mas quando o corpo de Cristo Está sujo de sangue Quando o corpo de Cristo Está morto Ninguém quer ficar perto do corpo Olha como isso é forte, irmão O corpo aponta para a igreja Sabe o que eu aprendo? Que enquanto a igreja estiver Realizando milagres Vai ter muita gente Querendo estar dentro da igreja O dia que a igreja Parar de fazer esse tipo de coisa Ninguém vai se preocupar Mais de estar dentro Da casa do Senhor Mas eu tenho uma notícia Para te dar Deus vai levantar José de Arimatéia Assim como levantou naquele tempo José de Arimatéia, irmão Eu não estou preocupado De como o corpo está Eu não quero saber Se o corpo está fazendo milagre ou não Eu não quero saber Se o corpo está realizando cura ou não Eu quero cuidar desse corpo Aleluia Querido Ah, irmão Você está entendendo O que eu estou dizendo aqui? O corpo representa A igreja de Cristo Deus está levantando pessoas Para cuidarem do corpo de Cristo Aleluia Deus está usando pessoas Para cuidar do corpo de Cristo Ah, irmão Como isso é bonito E a Bíblia diz Que ele coloca Jesus naquele lugar E aí, meu querido A Bíblia diz assim Que ao terceiro dia Uma mulher chamada Maria Madalena Ela está chegando no jardim E quando ela chega Ela olha de longe E ela vê que a pedra Não está mais lá Na frente do túmulo Oh, irmão Ah, irmão Era para você ter dado glória Ela chega Maria Madalena está chegando Quando Maria Madalena está chegando A pedra não está mais lá Ah, irmão Como é bonito isso Presta atenção Lá no jardim do Éden Presta atenção Jardim do Éden Jesus estava enterrado Em um jardim Olha como Deus faz, irmão No jardim do Éden Uma mulher Eva Foi conversar com uma cobra E a cobra disse assim Para Eva Eva Coma desse fruto Que você vai ser semelhante a Deus E Eva caiu na conversa da cobra A Eva come E dá o fruto Para Adão comer Adão come E os dois estão em pecado A partir daquele momento Porque existia Jesus Deus disse Coma de todas as árvores Dessa aqui não A cobra disse para a mulher Coma desse fruto Quem foi a primeira a ser atingida? A mulher Porque a mulher foi a primeira a comer E a mulher que ofereceu para o homem A mulher Por vários Por muito e muito tempo Carregou a culpa Por ter sido ela a primeira A comer o fruto Mas olha o que Deus está fazendo agora Lá no jardim A primeira pessoa A chegar no jardim É uma Mulher Ai irmão As mulheres Eu tenho dado glória Sabe o que Deus estava dizendo Para aquela mulher? Lá atrás Lá atrás Quem levou uma má notícia Para o homem Foi a mulher Mas agora Quem vai levar Uma boa notícia Para a frente Também é a mulher Jesus Olha como isso é bonito Lá no Éden Lá no jardim Uma mulher foi usada Para trazer o pecado Aqui no Novo Testamento Uma mulher Em um outro jardim Foi usada Para levar as boas notícias Que Jesus havia Ressuscitado Querido Eu não fui em Jerusalém Eu não fui lá Eu não tive essa oportunidade ainda Mas dizem que você chegar lá Querido Vai estar escrito assim Em cima do túmulo Ele não está aqui Mas ele Ressuscitou Aleluia Querido Ele não está mais lá Ele ressuscitou Jesus Ele não é mais o carpinteiro Jesus Ele não é mais o cordeiro Mas Apocalipse Diz que agora Ele é O leão Da tribo De Judá Que tomou A chave do inferno E a chave do diabo Ele é o leão Aleluia Presta atenção Querido A mulher Teve um tipo de revelação Qual é a revelação A pedra não está mais lá Ela volta correndo Para avisar os outros Quando ela volta correndo Para avisar Pedro e João João era mais jovem João correu mais que Pedro Quando João chega João olha os lenços Todo caído no chão Segundo tipo de revelação A mulher vê o túmulo Sem a pedra João Vê os lenços Jogados no chão Pedro chegou Quando Pedro chega Pedro vê uma coisa Que João não viu Num lugar a parte Tinha um lenço Todo dobradinho E aquele lenço Era o lenço Que estava no rosto De Jesus Cristo O que isso quer dizer irmão? Existe uma cultura judaica Que todas as vezes Que um homem Que um senhor Ia jantar Ou ia almoçar Havia um lenço Sobre a mesa Ele comia Quando ele se alimentava Se ele deixasse O lenço jogado É sinal De que ele já havia acabado Acabei de comer Limpei minha boca Vou deixar o lenço jogado Acabei Agora se o homem Que comeu Pegasse o lenço E fizesse assim Ele estava dizendo o seguinte Eu vou voltar Não mexa na mesa Porque eu vou voltar Ai irmão Jesus Ele deixou Querido um lenço Lá no túmulo dele Dobradinho Sabe o que Jesus Estava querendo dizer com aquilo Ei A minha missão Não acabou na morte Eu ressuscitei E eu vou voltar Para buscar a minha igreja Ai irmão Jesus quando ele deixa O lenço dobrado Ele está dizendo o seguinte Ei Eu fui preparar lugar E quando eu tiver Preparado um lugar Eu vou voltar Para buscar a minha igreja Jesus não foi para o céu Para ficar sozinho Jesus foi para o céu Para preparar lugar E quando aquele lugar Estiver pronto Ele vai vir buscar a tua igreja Por isso igreja Se prepare Noiva do Senhor Se prepare Ele vai vir te buscar Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus O lenço está dobrado Querido O lenço está dobrado Ele vai vir buscar a tua igreja Ele não terminou a sua missão Ele não terminou o que ele tinha que fazer Ele ressuscitou ao terceiro dia E ele vai voltar para nos buscar Você pode dizer Jesus vai voltar Para me buscar Fala mais forte Jesus Vai voltar Para me buscar Glória a Deus Aplauda o Senhor Querido E quando acontece isso Eles voltam atemorizados Para casa E a Bíblia diz assim Que Jesus fica Por quarenta dias Aqui na terra Ah irmão Quarenta dias Sabe quantos dias Moisés Ficou no monte Para receber uma revelação De Deus Quarenta dias Sabe quantos dias Noé Ficou dentro de uma embarcação Durante uma chuva Quarenta dias Sabe quantos dias Jesus ficou no deserto Quarenta dias Querido E Jesus Depois que ele Ressuscita Ressurreto Ele fica mais Quarenta dias Aqui na terra Fazendo o que Estabelecendo Aquilo que ele Já havia pregado Meu irmão Tem coisas Que a gente prega Que as vezes Não é entendido Por todos Mas esses Quarenta dias Foi para Estabelecer Sabe o que Que é estabelecer Estabelecer É firmar Princípios É colocar uma pedra Sobre aquilo Que já foi falado E eu vou falar Duas coisas Que Jesus falou Nesses quarenta dias Primeiro Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todo aquele Que invocar o meu nome Será salvo Querido Até então Somente as pessoas Que tinham direito A salvação Eram os judeus Porque eles iam Da linhagem de Abraão Mas quando Jesus Morre na cruz do Calvário Ele está dizendo o seguinte O brasileiro Tem salvação O espanhol Tem salvação O português Tem salvação O mundo inteiro Tem salvação Querido Nós temos direito A salvação Porque Jesus morreu E ressuscitou Ao terceiro dia E ele te chamou Para fazer discípulos Ide e fazei discípulos Anunciando o nome de Jesus Querido Nós estamos em abril de 2019 Que Deus te use Para ganhar alguém ainda Esse ano Em nome de Jesus Que Jesus coloque As palavras certas Na sua boca Em nome de Jesus E que você venha Trazer alguém Para a igreja Ainda neste ano Que você venha Fazer discípulos Ainda esse ano Em nome de Jesus Segunda coisa Atos Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 8 Eu queria convidar O ministério de louvor aqui Amém? E eu estou encerrando Atos Capítulo 1 Versículo 8 Diz assim A palavra do Senhor Jesus disse isso Quando estava sendo Assunto aos céus Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Oh glória Tanto em Jerusalém Toda a Judéia Samaria E até os confins da terra Oh glória Sabe o que Jesus estava dizendo? E aqui eu encerro Irmão E presta atenção nisso Jesus não estava mais aqui Em carne e osso Mas Jesus estava dizendo assim Eu vou enviar O Consolador Aleluia Você entendeu? Amém? Jesus disse assim Oh Eu não vou estar mais em carne e osso Com vocês Mas eu vou enviar O Espírito Santo Um Espírito de verdade E Ele anunciará Toda a verdade Aleluia Aleluia E aí Ele diz assim Oh E um Espírito de poder Fala comigo Poder Poder O Espírito Santo É um Espírito de pô É Não é um Espírito de covardia Querido Aleluia Não é um Espírito de De coisas Fracas Sabe o que é poder? Poder é você poder chegar no lugar E falar Ei Eu tenho poder e autoridade Sobre este lugar Sabe o que Deus está te dizendo? Ei Jesus não está mais aqui em carne e osso Ele ressuscitou Mas vocês vão receber o Espírito Santo de Deus na tua vida E vocês serão minha testemunha Em Jerusalém Samaria Judeia E até os confins da terra Fica de pé comigo em nome do Senhor